Brasil, Brasil, Brasil Brasil, 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 Brasil Falaram, só o que eles não falaram, eles puxam pra baixo, o nome aqui no Rio Grande do Sul, é norte, as mulheres boas, as mulheres marcas, aqui nos Estados Unidos só, estamos juntos. Falaram, só o que eles não falaram, eles puxam pra baixo, o nome aqui no Rio Grande do Sul, eles puxam pra baixo, o nome aqui no Rio Grande do Sul, eles puxam pra baixo e ai ok, tanto na chegada do Sul. Amém. 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 Amém.